Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão que tem apavorado aí muitas pessoas que entraram na bolsa nos últimos 5 anos, diria eu, porque são pessoas que só pegaram mercados de alta, tirando um periodozinho ali da Covid, ou um ou outro entreveiro no meio do caminho, só pegaram períodos de alta. E vocês vão entender o que eu chamo de períodos de alta nesse vídeo de hoje. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, antes de mais nada eu acho que é importante a gente falar o seguinte, que semana que vem do dia 19 ao dia 21 de outubro a gente vai estar fazendo o nosso workshop Descomplicando Opções. Se você quiser participar o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, aí você recebe todas as informações por e-mail, além de muitas outras informações também que vão ser bem relevantes para a tua vida como investidor. Bom, vamos fazer agora um pouco de falar sobre o que é essa tal de síndrome do Band-Aid. Eu acho que se vocês forem no Google, vocês não devem procurar, não devem achar. É uma coisa que eu acabei de pensar e que eu achei bem interessante, que eu acho que tem muita sinergia com o que as pessoas estão sentindo hoje em dia na Bolsa. A gente teve muita gente, provavelmente, que entrou na Bolsa antes do Covid. Então teve uma queda forte, teve uma queda até mais forte do que a atual. A Bolsa caiu lá de 115 mil pontos, 118 mil pontos para 62 mil pontos, 61 mil pontos mais ou menos. Uma queda que chegou a quase 50%. Só que em pouco mais de 3 meses, recuperou grande parte disso. Então a Bolsa caiu de 115 para 62, depois estava em 100 mil pontos em julho, mais ou menos. Então 4 meses depois já tinha recuperado. Quando chegou no final do ano, já tinha recuperado tudo. Então as pessoas se sentiram mal, viram aquilo como uma oportunidade, compraram bem barato e elas ganharam dinheiro com isso naquele primeiro momento. Então elas se sentiram bem com isso. E claro, aquilo que já passou a gente sente menos do que aquilo que a gente está vivenciando agora. Agora, isso é igual a tirar um Band-Aid rápido, ele dói menos. Agora, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que a Bolsa caiu, não caiu tanto. Ela caiu de 131 mil pontos para 108 mil pontos. Se você parar para olhar em números, é uma queda de 20%. Bem melhor do que aquela queda de 50%, por exemplo, que teve no ano do Covid. Mas não existe perspectiva de melhora. Não existe aquela perspectiva, quando reabrir a economia, aí vai melhorar. Quando acontecer isso, aí vai melhorar. Não tem. O cenário é assim, é catastrófico. Ano que vem tem eleições, a taxa de juros está subindo, a economia pode dar a zero. E a gente tem crise hídrica no radar, que pode fazer com que caia mais ainda a economia como um todo. E se bobear, ainda tem alguma quebra de safra aí para atrapalhar até o agronegócio, que está bem. E o minério de ferro lá já está caindo o preço também, que foi uma das coisas que segurou, inclusive a arrecadação do governo federal. E aí a pessoa entra nessa espiral e a coisa não acaba nunca, porque ela já está há quatro meses nisso e para ela quatro meses é longo prazo. Para ela quatro meses é muito tempo. Então, mais ou menos o que está acontecendo é isso aqui. A pessoa, ela pensa que 2021, ela está vendo essa queda aqui como uma queda que não acaba nunca. Eu falei 20%, nem é. 17%, 16,81%. Então, ela acha isso muito tempo, porque o tempo que ela tem de bolsa é esse. Ela vê que o dinheiro que ela ganhou aqui, ela perdeu aqui, por exemplo. Então, o que eu queria que você fizesse é o seguinte. Primeiro, repensa qual é o percentual que você realmente quer alocar em renda variável. Segundo, entenda que a queda pode ser maior, como pode a partir desse vídeo de hoje a bolsa começar a subir. A gente é impotente, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Quem quiser aí dizer que sabe, não sabe. Está mentindo. E terceiro, pense longo prazo. E quarto ainda, não compre preço, compre negócios, compre fundamentos, compre empresas. Então, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente olhar o longo prazo, só para vocês terem uma ideia. Se a gente olhar de 2016 para cá, a gente teve quedas aqui de 12%. Aqui teve uma queda de 13%, aqui teve uma queda de 21%, um pouco maior nas eleições ali. Aqui teve uma queda de 9%. 2019 foi ótimo, não teve nenhuma queda acima de 10%. Aí aqui teve uma queda grande do Covid, lá de 48%, mas que recuperou muito rápido. Quem aportou aqui embaixo, em 3 meses, já tinha ganho mais, porque a alta é mais rápida do que a queda. Aqui para subir, daqui para cima, 70%. Daqui para baixo, 48%. Então, o cara aportou aqui, ele ganhou 70%, que ele perdeu aqui de 48%. Então, ele aumentando o aporte aqui, ele consegue, talvez aqui, ter recuperado o patrimônio que tinha aqui atrás. E aí, o que acontece? A pessoa que entrou nesse período ainda não viveu uma situação que é exatamente a situação que a gente viveu lá atrás. Qual é essa situação? Essa daqui. De 2010 até 2016, aqui, a bolsa caiu 50%, igualzinho o Covid. Só que a diferença é que, de 2010 a 2016, puxou o band-aid devagar. Quem ficou no mercado durante todo esse período aqui? Cara, lembra que nesse período estava tendo boom imobiliário, por exemplo. Todos os lugares estavam aumentando o preço do imóvel. Um imóvel que valia isso aqui, no futuro valia isso. Claro que um monte de gente falou assim aqui, ó. Ah, não aguento mais, vou vender as minhas ações e vou comprar imóveis. Teve gente que falou isso aqui, teve gente que falou isso aqui, teve gente que falou isso aqui. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o contrário. Caiu o preço dos imóveis e depois subiu, por exemplo, o preço das ações. Agora, você teria condição, você ficaria tranquilo se você ficasse aportando aqui em negócios ao longo de 10 anos? Alguns vão dizer assim, ah, mas isso é índice, índice é uma coisa, as ações de verdade são outras. É, concordo. Vamos pegar uma ação aqui que seja, sei lá, interessante. Vamos pegar a YouTube. O que aconteceu com a YouTube nesse período? Vamos pegar aqui até 2016, mais ou menos. A gente vai ver aqui que ele subiu ao longo do tempo. E quando a gente volta aqui, a YouTube teve até uma alta. Por exemplo, nesse mesmo período, né? É, até, não, é. Se a gente pegar aqui de 2010, ó, teve uma queda aqui pra 9,95, é de 9,95%. Quer dizer, você ficaria tranquilo investindo por 6 anos e o teu dinheiro não andou, por exemplo? Né, se a pessoa investiu, sei lá, ah, vamos pegar uma outra grande aí. Ah, a pessoa investiu na Petrobras, por exemplo, naquele período. Né, a pessoa ficaria tranquila pegando aquele mesmo período ali que vai do final de 2010 até o início de 2016. Olha só, a gente tem aqui de 2010 até aqui, ó, uma queda de 83%, por exemplo. Né, ah, mas a pessoa podia ter investido. Talvez, vamos pegar uma boa agora. A Raia Drogazil. Essa aqui eu lembro que subiu bastante nesse período. Mesmo assim, porque é uma empresa que fez um plano de expansão ali bom, tá? Então, nesse período aqui de 2016 até agora, ela subiu 233%. Mas acredito que na queda ela tenha subido até mais do que isso. Ó, de 2010 aqui até esse aqui, ó. Não, foi 120%, mas num período que a Bolsa tava caindo 49%, ela subiu 120%. Então, quer dizer, o que que eu quero mostrar pra vocês é assim, é, investimento em ações é um investimento pra longo prazo. Quando você diversifica, quando você tem vários setores na carteira, a chance de você conseguir alguns que compensem outros é maior. Na hora que você coloca tudo em uma cesta só, a chance de você conseguir ganhar muito dinheiro aumenta, ou a chance de você perder muito dinheiro aumenta também. Então, você tem esse viés. Tem gente que gosta de correr esse risco. Agora, eu queria aproveitar e mostrar pra vocês o seguinte, tá? Vamos imaginar que uma pessoa resolveu por esses seis anos fazer aportes o tempo todo. Tá? Vamos imaginar que ela fez aportes de 2 mil reais a cada período aqui na Bolsa. Cada mês ela botou 2 mil reais. Tá? E isso aqui durou seis anos, mais ou menos. Tá? Então, ela foi botando, 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 botando dinheiro aqui por seis anos. Tá? Então, 2 mil vezes 60 dá o quê? 120 mil reais. Né? E aí, o que que aconteceu nos anos seguintes aqui? Né? Supondo que ela tenha parado de botar exatamente aqui o dinheiro que ela não deve ter feito se ela fez sempre, né? Ela iria ter continuado a colocar. Nesse período aqui, a Bolsa subiu 192, 200%, até mais. Se a gente pegar aqui o valor todo, se pegar daqui até aqui, ó. Nem vou pegar até lá a máxima atual, a 221%. Então, quer dizer, a pessoa investiu lá 120 mil reais, tá? Provavelmente, nesse período, a carteira dela caiu um pouco, deve ter caído para uns 80, 85 mil. E aí, do 85 mil, ela fez e multiplicou por 220%, né? 3,20. Então, quer dizer, ela mesmo num período ruim da Bolsa, ela pegou e transformou 120 em 272 mil. E é assim que a pessoa ganha dinheiro. Eu tô fazendo aqui o cálculo com a Bolsa, né? Você podia ter dado sorte de ter investido naquela época numa loja de Renner, que andou bem. Na própria Cogna, que naquele ano era uma empresa muito boa. Naquele período, ela subiu bastante naquela época, porque o Fies estava bombando naquela época. Era uma época, era uma empresa muito boa. Você pode ter dado sorte de ter investido na Klabin naquele ano. Teve uma alta do dólar muito grande ali em 2015. E ela andou ali. Quando todas as empresas estavam caindo, ela subiu mais do que 100%. Você pode ter investido numa Redrogazil, que a gente viu que subiu 120% naquele período. Então, quer dizer, pensando o índice, a pessoa mais do que dobrou de valor, mesmo tendo perdido dinheiro por seis anos, tá? Então, isso precisa estar muito claro na tua cabeça. Se você não se vê com esse racional, o cara não investe na Bolsa. Se você olhar o índice S&P 500, não. Se você olhar o Nasdaq, você vai ver que em 2000 ele atingiu um máximo. Ele só chegou nesse máximo de novo em 2014. A Bolsa do Brasil até que demorou menos. Foi de 2008 para 2019. Foram 11 anos. Lá nos Estados Unidos demorou 14 na Bolsa de Tecnologia. Então, vê se você tem realmente esse perfil de Bolsa. Mas não é assim, ah, sou Bolsa ou não sou Bolsa, tá? Você pode falar assim, ah, eu não tenho perfil para botar meu patrimônio inteiro em Bolsa. Mas eu tenho perfil para botar 10% do meu patrimônio em Bolsa. Eu tenho perfil para botar 15%. Eu tenho perfil para preferir colocar, por exemplo, em fundos imobiliários ou em fundos de investimento mesmo. Eu prefiro delegar para um gestor porque eu fico vendo isso e eu quero vender. Sei lá, entendeu? Pensa no que é melhor para você. Isso só quem vai conseguir responder a você. Claro que levar umas porradas assim na Bolsa, levar umas quedas faz parte da vida. Mas a gente precisa aprender com elas. A gente precisa de uma vez por todas entender que Bolsa é longo prazo. Qualquer que seja a estratégia que você utiliza. Até porque a tua vida não deve acabar de hoje para amanhã nem de hoje para o mês que vem. Então, pense longo prazo. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.